É isso mesmo, é da União. Podemos entender que é da União. Primeiro detalhe, a distribuição do uso campeão. Essa distribuição vai ter que ser feita na Justiça Federal. Cabe o uso campeão na Justiça Federal? Cabe, já está pacificado. Até aí não vejo um obstáculo, não. Pelo contrário, eu vejo até qualidade. Hoje, as minhas ações de uso campeão aqui, dos alunos da POS, têm durado mais ou menos um ano e meio, dois anos, três anos, ações de uso campeão da competência da União. Na Justiça Federal, na competência da Justiça Federal, não da União. Quando nós falamos aqui em relação a isso, não. Não tem nenhum obstáculo. Eu vejo até uma vantagem. A Justiça Federal é muito técnica. Então daria para distribuir o uso campeão na Justiça Federal e dá para ganhar com facilidade. Os requisitos são os mesmos, muda muita coisa. Só que esse uso campeão seu aqui, ele passa a ser um uso campeão complexo. Por quê? O doutor vai ter que fazer um uso campeão artesanal. Muito artesanal. O doutor vai ter que, nesse uso campeão, tem que, o doutor vai ter que fazer isso, não tem outro meio, né? Senão não vai conseguir êxito na ação. Vai ter que explicar, muito bem explicado, qual a finalidade desse imóvel. Os bens públicos, nós temos finalidades diferentes. Tem o uso comum de todos, uma praça, uma chacra, uma chacra pública, talvez uma praça, a praia, uso comum de todos. Quando nós falamos de uso comum de todos, já está pacificado, por enquanto, que não é possível o uso campeão. A rua, a calçada. Quando nós falamos de uso campeão de bem público, cujo imóvel tem uma destinação social, escola, hospital, uma autarquia, uma função administrativa, também não vai acontecer. Nós vamos ter muita dificuldade de ganhar esse uso campeão. Quando nós falamos de um imóvel que é da União, ou de qualquer ente federativo, União, Estado, Município, e esse imóvel está abandonado, então na matrícula aparece, é da União, do Estado, Município, mas ele está abandonado de fato, e a gente consegue provar isso, esse abandono, ou o lapso de abandono, no caso 21 anos, que é interessante, dá pra ganhar os campeões, sim. Tem teses, tem jurisprudências. Hoje, se você digitar no Google, digitar lá, use o campeão de CDHU. Então, você vai ver que tem várias decisões favoráveis, começou em São Paulo, Rio Grande do Sul também tem, Paraná também, Santa Catarina também. Nós temos várias decisões nesse sentido. Aquilo que nós aprendemos na faculdade, e normalmente o professor de civil, de graduação, que não advoga, ele fala na lata, né, pra exame do OB, pra concurso, não cabe o uso campeão de imóvel público, tá na construção e tá no código civil. Não é bem assim. Na prática não é bem assim, na prática cabe. Só que eu preciso deixar muito claro na peça que é um imóvel que não tinha destinação social, uma destinação especial, uma destinação de uso comum de todos. Eu preciso deixar claro que aparece na matrícula como imóvel público, porém, esse imóvel nunca foi utilizado, nunca teve utilidade pública. Isso tem que explicar de forma didática, e é onde você vai ter que despachar com o juiz, em primeiro grau, ou a juíza, porque se o juiz entrar no automático, ou a juíza, aplicando jurisdição defensiva, ele vai falar que não cabe. Porque é muito mais fácil ele ir no que todo mundo fala. É muito mais fácil ele pegar aquele artigo da Constituição Federal e do Código Civil e falar que não cabe. Acabou. E encerrar, porque eles querem, o quê? Julgar com rapidez, com celeridade, para bater meta do CNJ. Quer fazer bonito dentro do fórum? Quer amanhã prestar o cargo de desembargador? Ou talvez assumir uma corredoria? Porque vai ter um adicional nos seus vencimentos? Então, ter um cartório que julga rápido, isso causa impacto. Então, hoje, a juíza defensiva é aplicada de forma unânime. Infelizmente, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. O doutor vai ter esse trabalho de ter que despachar. Não é aquele usucapião leve, gostoso, que o doutor faz com calma. Não. É um usucapião que o doutor vai ter que chegar a 20 laudas, 15 laudas. Eu sou a favor, sim, de tapete 10, aquele projeto que as peças não devem passar a 10 foras, 10 laudas. Mas esse é o caso que o doutor vai ter que trabalhar com 20 laudas, 22 páginas, mais ou menos. Vai ter que explicar muito bem isso. Talvez, para destacar e ficar organizado e didático, trabalhar essa informação antes dos fatos, em preliminar. Preliminar na exordial, na inicial, nós temos que trazer tudo que é incidental, que merece uma atenção especial antes de ver o mérito. Então, justa gratuita, antecipação de perícia, tutana antecipada, prioridade processual. Mas questões assim também, questões atípicas, e isso é uma questão atípica, merece, sim, que o doutor leve isso na exordial antes dos fatos. Então, preliminar 1. Importante explicar que esse imóvel, apesar de constar na matrícula, onde na matrícula consta, parece que é da União, nunca teve destinação social, nunca foi utilizado. Portanto, aparece como titular e domínio na União, em virtude de uma simples transferência que foi feita na época. Uma alienação, mas nunca teve uso público. Bater nisso. Porque o juiz, ou a juiz, ou assessora, assessora que for julgar, essa preliminar vai chamar atenção. Normalmente, o assessor ou assessora faz um resumo. Em alguns casos, em muitos casos, até julga. Essa preliminar vai fazer o quê? Vai fazer com que ele ou ela faça essa reflexão. Vai estudar jurisprudência. E se estudar jurisprudência, de terceiro grau, vai ver que tem decisões boas nesse sentido. Então, é uma petição, doutor, trabalhosa. É aquele caso que o doutor merece muito respeito do cliente. Primeiro, porque muitos advogados não são corajosos igual o doutor de fazer. A nossa classe, vamos ser sinceros, nossa classe é um pouco preguiçosa. Não gosta de estudar. A nossa classe gosta de modelo copia e cola da internet. Gosta de modelo de peça. E esse advogado, essa advogada, teria dispensado esse caso. O doutor pegou porque o doutor é bom, é estudioso, é diferente. Então, é um caso que o doutor vai ter que fazer uma peça diferente das outras. Vai ter que ter muito amor, cuidado, didática. É aquela peça que o doutor vai ter que fazer e ler no outro dia. Depois, deixa pro outro dia e ler no terceiro dia, no quarto dia. Vai ter que fazer umas cinco leituras em dias diferentes pra depois distribuir. Pra ter qualidade mesmo. Ela tem que ficar muito didática. É uma peça que vai exigir o despacho com o juiz ou com a juíza. Hoje, eles estão fazendo muito via eletrônica, né? Via plataforma ou e-mail. Mas vai ter que fazer isso. E principalmente, doutor, é o caso que o doutor vai ter que, de fato, não tem jeito, trabalhar com várias teses recursais dentro desse uso campeão. Porque pode ser que o juiz de primeiro grau, mesmo com essa atenção especial que o doutor vai dar a essa ação, pode ser que o juiz ou a juiz de primeiro grau se livre do processo pra aplicar a jurisdição defensiva. Então, o doutor vai ter que ter boas teses recursais pra conseguir chegar em Brasília. Eu oriento o pulo do gato para que o doutor consiga o passaporte para o segundo grau, para usufruir do recurso de apelação, peça uma audiência de instrução e julgamento. Requer audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, vírgula, sobre pena de cerçamento de defesa para efeito de recurso de apelação. Menciona mesmo. No pedido, menciona mesmo. Por quê? Porque, provavelmente, mesmo o doutor despachando com o juiz ou a juíza, se pegar um juiz que não quer estudar o assunto, uma juíza, não tem tempo, ele vai no mais fácil. E o mais fácil está na cara do gol. Está do lado dele, está ali no código, está na Constituição Federal. É muito mais fácil ele julgar desse jeito. Ele não precisa pensar muito. E se ele não for julgar, ele ou ela, se for o assessor, é melhor ainda. Então, eu orientaria o doutor a usar esse pedido de cerçamento de defesa para conseguir, talvez, uma reforma em recurso de apelação. Eu orientaria também, o doutor, bater muito no princípio da função social da propriedade. Por que função social da propriedade? Porque se, em segundo grau, não cair numa turma também, uma relatoria que seja estudiosa, no Estado, nós vamos precisar chegar através de recurso especial em Brasília, onde, realmente, nós temos um grande avanço no que diz respeito ao uso campeão. Já temos aí vários resps julgados no que diz respeito ao uso campeão de herança. Já temos uso campeão complementar no decorrer do processo a posse é somada. E temos agora, recentemente, decisões também de uso campeão de imóvel público, onde o imóvel é público, a titularidade domínio, porém, o imóvel nunca foi objeto de uso social, nunca foi usado, que é o que aconteceu aí. Esse imóvel, no meio do caminho, se tornou público, mas a União nunca usou. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui. Esse imóvel aqui, deixa eu só aumentar. Só a dívida, só a dívida. Foi uma sessão de crédito só. Não houve a transmissão. Perfeito, perfeito. Nós vamos ter que seguir essa linha mesmo. Vamos ter que seguir essa linha. Porque houve uma transmissão de direitos para a União. Isso agora é comum com alguns bancos, os bancos públicos, porque eles conseguem levantar dinheiro. Então é muito comum fazer esse tipo de transmissão de direitos. Não era comum, mas 10 anos para cá se tornou. É isso mesmo. É um uso campeão que o doutor vai ter um trabalhinho sim. Vai ter esse trabalho de explicar essa situação atípica, mas é isso mesmo. São os meios que o doutor vai ter que usar. Vai ter que bater muito no princípio da função social da propriedade. Vai ter que bater. E esse é o caso também, doutor, que o cliente precisa saber que é uma ação complexa. Deixa muito claro isso, viu? Porque muitas vezes o cliente tem 21 anos de posse, ele fala, não, eu contratei o advogado, é certeza que eu vou ganhar, é causa ganha. E esse tipo de ação é uma ação que o doutor vai ganhar em segundo grau ou terceiro grau. Pode até ganhar em primeiro grau, mas é muito difícil, viu doutor? É muito difícil. aqui, foi muito mal mal justificado dentro da matrícula aqui. Deixa eu passar para o outro sistema para aumentar mais a tela aqui. E aí E aí